E aí galera de casa mais um vídeozinho top do nosso canal viu a gente vai tá mostrando um pouquinho desse HD externo que dá de 2TB né que é da Toshiba a gente vai tá mostrando aí o modelo dele aqui galera viu HDzinho pequeno a Toshiba agora tem eles de 1T, 2T, 4T e tem eles de 1TB e vários TES também galera esses HD aqui da Toshiba a gente vai tá mostrando ele aqui ó ele tinha ele aqui a embalagem que ele vem ó a gente vai tá abrindo ele aqui galera pra você que tá acompanhando o nosso canal aí em casa aí viu a galera vem com esse peça aqui de manual ó o manual aqui tá em inglês viu ó mas o manual dele aqui é bem grande ó da Toshiba galera viu o manual dele ó vem galera o que eu tô fazendo o manual aqui ó mostrando ó é o modelo que vocês vão tá é montando o HDzinho externo de vocês ó aqui ó aqui ó aqui ó o jeitozinho vocês montar no computador ó aqui ó também viu galera essa parte que tá português ó viu esse manualzinho que tá português tá mostrando aqui ó galera isso aqui é um tipo de suporte que vem aqui pra pra o HD não ficar se movimentando se movimentando aqui na embalagem ó aqui é o cabozinho dele também ó o cabozinho que vem acompanhado ó ó galera o cabozinho aqui ó bem reforçado ó a entradazinha dele aqui USB essa outra entradazinha dele aqui ó o HDzinho vem bem lá cuidado aqui ó e assim que caixinha que vendendo é só você se tiver aqui ó e a galera pretinho com marcas dentro shiba que é o lugar que vocês vão tá botando esse cabozinho aqui ó pronto que liguei o cabozinho aqui ó mesmo reforçado e aqui atrás aqui também tem algumas especificação aqui do fabricante aqui galera to shiba que vocês podem ver aqui ó e aqui tá marcando aqui que ele é de 2T ó e aqui tá marcando aqui galera viu ó o chute aqui galera então isso aí foi mais um vídeo do nosso canal viu pessoal vocês de casa que se inscreve no canal daquele likezinho compartilha o vídeo ativa o sininho para você estar recebendo a notificação de vídeos novos que nós estamos postando diariamente no nosso canal um abraço e até nosso próximo vídeo galera tanto aqui ó um HDzinho externo aí da Toshiba Zinho viu galera um abraço e até nosso próximo vídeo